O projeto de olho no futuro é um marco da nossa unidade, porque o projeto mostra a mudança de cultura que a gente tem com a comunidade que a gente atua, que é totalmente assistencialista e desde que começou o projeto de olho no futuro, nós já conseguimos mudar esse cenário. Eles já não dependem tanto quanto da Votorantim Metais, quanto da Prefeitura. O foco do De Olho no Futuro agora, neste momento, é o empreendedorismo. A meta do projeto é formalizar o comércio local, se tornar o MEI, colocar os produtores rurais fornecendo PAA e para o PNAE, que é para a merenda escolar e para a CONAB, todo na metodologia agroecológica, todo mundo agroecologicamente correto, que a gente brinca, e que as pessoas sejam capacitadas com essas ações para o mercado regional e até nacional. Nós já conseguimos vários resultados. Nós temos quatro produtores rurais vendendo para a merenda escolar da comunidade, temos 42 microempresários formalizados, estamos montando uma associação para colocar essas produções agroecológicas, para conseguir vender fora de Fortaleza de Minas, para abastecer toda a região. E toda uma articulação de rede de desenvolvimento local, que não é só a Votorantim que está envolvida, está envolvida a Prefeitura, Associação Comercial e várias outras ondas. Eu fiquei muito feliz, a comunidade, muitos parabéns eu recebi, do prefeito, do vice-prefeito, do meu gerente, todo mundo torceu muito por mim, várias pessoas votaram através do voto popular, mas assim, todo mundo está muito feliz da unidade Fortaleza de Minas estar sendo representada aqui. Legenda Adriana Zanotto